Oi, vivemos em um ambiente cíclico que varia, seja em temperatura, claridade ao longo do dia ou estações do ano. Para isso, nosso corpo precisa se adaptar com ritmos e ciclos biológicos. Um dos ciclos mais marcantes que nós temos é o de sono e vigília. Aqui eu falo com a Paula Araújo, que é doutora em Medicina e Biologia do Sono pela Unifesp e diretora da Associação Brasileira do Sono. Por que a gente dorme? A gente ainda não sabe por que a gente dorme. Existem diversas hipóteses que tentam explicar a função do sono para o nosso organismo. Como, por exemplo, o sono teria uma importante função para a restauração metabólica, a homeostase do nosso organismo. Metabolismo significa mudança. A restauração metabólica acontece quando reações químicas promovem transformações no interior dos organismos vivos, permitindo o crescimento e reprodução das células, mantendo suas estruturas e adequando respostas aos seus ambientes. Homeostase é a condição de relativa estabilidade que o organismo necessita para realizar suas funções adequadamente para o equilíbrio do corpo. Tem também a espóteis de que o sono seria importante para limpar toxinas que são acumuladas ao longo da vigia. A maioria dos animais dorme. Alguns, como os ursos, hibernam. Os golfinhos têm mais razões para não dormir, já que vivem em um ambiente turbulento e ainda têm que respirar de tempos em tempos. Os golfinhos turciopes dormem com o hemisfério cerebral de cada vez. Na figura, vemos as ondas cerebrais quando o golfinho está com ambos os hemisférios acordados, quando apenas o hemisfério esquerdo está acordado e, por último, quando apenas o hemisfério direito está acordado. Esse ciclo acontece ao longo de 12 horas por noite. Não dormir faz mal para a saúde? Faz sim, Luísa. O que os estudos demonstram é que a falta de sono, seja uma redução do tempo de sono, você dormir menos do que o teu organismo precisa, ou até diminuir a qualidade do seu sono, isso pode acarretar uma série de consequências negativas em diversos sistemas. Por exemplo, se você passa uma noite sem dormir, é muito fácil reconhecer sintomas como alteração de humor, irritabilidade, dificuldade de concentração. E a longo prazo, essa falta de sono, ela parece estar associada com maior risco para algumas doenças, como, por exemplo, doenças cardiometabólicas, maior risco para aterosclerose, diabetes, obesidade. E essas alterações, elas são investigadas não só em condições de você dormir menos, então você reduzir o seu tempo de sono, mas também em condições crônicas de distúrbios de sono. Distúrbios de sono são doenças, são alterações que vão gerar, vão levar a gente a dormir menos ou dormir com uma qualidade pior. Como, por exemplo, a apneia obstrutiva do sono e a insônia, que são os dois distúrbios de sono mais prevalentes na população. A apneia do sono são pausas respiratórias que acontecem durante o sono. Então, ao longo da noite, o indivíduo, em alguns momentos, ele para de respirar. A apneia do sono, facilmente reconhecendo os principais sintomas, é o ronco. Então, aquelas pessoas que roncam durante a noite, elas podem ter um quadro de apneia. E a apneia do sono, ela vai fragmentando o sono, então você vai dormindo em menor qualidade. A insônia é um distúrbio de sono em que há uma diminuição do tempo de sono devido a alterações, porque o indivíduo não consegue iniciar o sono, vai você deitar na cama e ficar acordado, não conseguir dormir, ou você acaba acordando mais cedo do que o teu organismo precisaria, ou você desperta no meio da noite e não consegue voltar a dormir. Então, esses quadros de insônia geram uma série de problemas para o organismo, além de toda uma questão de alteração de ansiedade associada ao sono. Então, tanto os distúrbios de sono, como a privação do sono, seja porque o indivíduo optou por ficar sem dormir, ou por obrigações sociais, como o trabalho e o estudo, eles acarretam uma série de consequências negativas para a saúde. Além dos distúrbios de sono que a Paula explicou, temos alguns outros como hipersonia, sonambulismo, enurese, soniloquismo, sonhos de terror e pesadelos, e a paralisia do sono, que é a incapacidade de se mover quando se está pegando no sono ou ao acordar. Paula, quais são as dicas para eu saber quanto tempo de sono preciso para ficar bem durante o dia? Aquele tempo de sono que você teve, que você acordou sozinha, sem despertador, e que você se sente bem durante o dia. Você consegue desempenhar suas atividades durante o dia sem sentir essas consequências negativas. E é também importante que observe esse tempo de sono no período em que você não tenha obrigações sociais. E no final de semana, a gente tende a compensar uma falta de sono que a gente tem durante a semana. Por isso que, geralmente, quando a gente pergunta para as pessoas quanto tempo de sono você precisa, e ela está muito cansada, ela vai dizer 10, 12 horas, mas, na verdade, é um reflexo de uma necessidade de sono por ela estar privada de sono. Então, o ideal é nas férias. E isso muda ao longo da vida. As crianças, elas tendem a precisar de mais sono do que 8 horas. Na infância, uma das principais hipóteses é que o sono teria uma função para desenvolvimento cerebral. Na figura, vemos a média de horas dormidas ao longo da vida. Por exemplo, depois do nascimento, um bebê dorme em média 16 horas por dia. Já aos 20 anos, essa média de tempo cai para 8 horas por dia. E além do tempo de sono, a gente também tem outras variações, como, por exemplo, a preferência que o indivíduo tem para dormir. Existem os matutinos e os vespertinos, que são termos que estão relacionados com a variação circadiana. Circadiano significa cerca de um dia. No cérebro, temos os chamados relógios biológicos. O núcleo supraquiasmático no hipotálamo tem como função principal guiar o nosso ciclo circadiano. Já a glândula pineal libera o hormônio melatonina, que nos ajuda a iniciar e manter o sono. Sua liberação inicia quando a escuridão começa e quase cessa quando é claro. Além disso, o cronotipo é a variação que os indivíduos têm para realizar suas atividades. Então, existem as pessoas que têm o cronotipo matutino e existem o cronotipo que a gente chama de vespertino, que são as pessoas que preferem dormir mais tarde e acordar mais tarde. Mas essa variação também muda ao longo da vida. No adulto, quando a gente está na fase adulta, a gente volta, tem um padrão um pouco mais matutino e o idoso, ele é mais matutino ainda. Sigam o canal para acompanhar os vídeos. Um beijo e até logo!